Decepcionante, esta foi a impressão que a crítica especializada e os fãs da série Indiana Jones tiveram ao assistir o novo filme do arqueólogo. O Reino da Caveira de Cristal é ambientado no ano de 1957 e traz o protagonista já velho, mas ainda pronto para encarar novas aventuras. A trama consiste em devolver um artefato ao seu lugar de origem, no caso, a cidade perdida de Akhtor. O roteiro é fraco e deixa os espectadores confusos e perdidos na maior parte do filme. A participação confusa e sem nexo de John Hurt, o personagem apagado e sem nenhum brilho de Cate Blanchett, e a volta inesperada de Karen Allen à série são alguns dos motivos que fizeram este se tornar o mais fraco dos quatro filmes. Mas como foi dito anteriormente, a parte mais fraca é realmente o roteiro. As várias tentativas de fazer o público rir não passam disso mesmo, tentativas. Principalmente na sequência Geladeira Cobra Tarzan, em que o filme está mais próximo à comédia pastelão do que à continuação de uma cultuada e idolatrada série. Claro, no meio de tanta lambança, algo tinha que se salvar. E como sempre, ficou por conta do protagonista. Harrison Ford se mostra o verdadeiro Indiana Jones ao contracenar com Sheila Wolfe, que na trama, causa o papel do filho e do arqueólogo. A inversão de papéis é clara. O olhar de reprovação que o pai de Ying, Sean Connell, demonstrava no filme anterior, A Última Cruzada, é lançado em cima de Mutt, Lego Wolf. Os fãs de Carteirinha esperam que este não seja o fim da série, e que os diretores tentem se redimir em um próximo filme.